Ó, vamos para os melhores momentos, né? Lembrando, gente, que o jogo foi transmitido no Prime. O jogo 1 da final e o jogo 2 da final também será transmitido no Prime Vídeo, tá? É só a galera acessar o Prime Vídeo, se tornar assinante do Prime, para você curtir o jogo. Você tem duas opções de áudio lá, inclusive na hora do jogo. Você pode escutar a transmissão narrada pelo Kleber Machado ou até mesmo pelo Romulo Mendonça. Ok? Duas alternativas para você, também no jogo decisivo no domingo. Bola rolando às 4 da tarde antes, foi bem antes, o Prime já abre a sua transmissão. Nesse domingo, ontem, tivemos o Adriano Imperador e o Aloysio numa resenha com o Magno Navarro. Um negócio maravilhoso que rolou no Prime. E vai ter também transmissão no Prime nesse domingo, lógico, para a final entre São Paulo e Flamengo. Como eu falei, com áudio a sua escolha. É a transmissão com o Kleber Machado ou com o Romulo Mendonça. Bom jogo! Para você ligado, para você ligado no Prime Vídeo. Olha o cruzamento do Nestor. Chegou bem o Caleri. Antes da zaga ele conseguiu bater. O goleiro estava bem colocado. Ganhou a bola o time do Flamengo. Bom toque de calcanhar do Pedro. Agora o Gabriel está como atacante. Aqui com o 26 foi a primeira escapada do Flamengo mesmo, né? Primeira escapada. Sai correndo atrás dele o Pablo Maia. Segurou o Gabriel. Espera a aproximação de alguém. Esse alguém chegou. É o Pedro pelo meio. Volou a bola para o Bruno Henrique. Bruno Henrique tentou fazer a tabela com o Vitor Hugo. Chega rasgando e rasgando bem o Arboleda. Trabalha bem o Wellington. Lucas ficou de frente. Vai para a arrancada. Passou outra vez o Rafinha. Esse ataque aqui é bizarro, né? Abriu o Wellington. Rafa, o Rafinha tenta girar. Essa bola... Não era isso que eu queria falar. Mas essa bola aqui... Ela não caiu o Paulista. Jogo virá completamente a jogada. Lá em cima. O Matheus Cunha. Vem aí o time do São Paulo. A tentativa feita pelo Caio. Virou o jogo. Wellington. Pé canhoto. Ele não bateu. Esse ataque aqui, olha lá. O Lucas. A abertura. Chega com o Chanson Nestor. Cruzamento pra... Demorou um pouquinho o Caleri também para dar agulhada. Caleri! O Caleri nem se esticou. Se jogou o Wellington. O gato. A bola passa por ele. Vai pela linha de fundo. O São Paulo tramou bem, hein? Foi mudando o lado da jogada. O Caleri nem foi. Quase o rato chegou também. E o Wellington, por pouco, não conseguiu desviar. Vem aí o Caio. Caio para o Nestor. Esse cruzamento é lindo. Cruzamento é lindo. Lindo demais. O Ayrton Lucas. Bizarro no lance. Bizarro no lance. E o goleiro foi muito mal também. O cruzamento. Passa pelo goleiro. Caleri! Gol! Caleri! Gol! Do São Paulo! Você merece, caralho! Cara, eu vejo assim no chat. O Nestor joga muito. O Nestor jogou demais. E aí, cara. Eu venho falando aqui. Desde o começo do ano. Eu vi vários jogos do São Paulo no Campeonato Paulista. Acompanhei vários jogos do São Paulo no estádio, inclusive. E eu sempre vi a torcida. Quando eu falo a torcida, eu vi muita gente sempre pegando no pé do Nestor, né? A verdade é essa também. A torcida não critica ele, não. Pô, peraí, cara. Bruno Henrique. Pô, a torcida do São Paulo criticou o Nestor um ano inteiro, praticamente. Então... E o moleque é bom de bola, cara. E o cruzamento foi lindo. E aqui eu vou fazer a análise técnica do que o goleiro deveria ser feito. Agora ele solta a voz do torcedor... Primeiro é ridículo isso aqui do Ayrton Lucas. Ridículo. Juro pra você. A do Ayrton Lucas aqui é ridículo. A atitude dele é ridícula. E o goleiro, bicho. Ó. Não deu pra ir na bola, na primeira? Você já tá no meio do caminho? Você, ao invés de andar pra trás daqui, ó. O que nem ele fez, aí ele tem que continuar andando na direção da bola. Porque ele precisa encurtar. Ele precisa encurtar a distância entre ele e o cabeceador. Ele precisa tirar o ângulo do cabeceador. Ali ele deixou o Calhari com o gol todo aberto. Aí é muito fácil fazer o gol. Muito fácil. É só botar a bola na direção do gol. Olha lá. Muito mal, Matheus. Suficiente pra enganar o goleiro. Pro torcedor do Flamengo. Fácil. Ou vai ou não vai, Matheus. É, é isso aí, cara. Mas quem tava lá com o Calhari? Ninguém. Pro torcedor do São Paulo. E eu tinha acabado de twittar. Eu falei assim... É, o Marco Aurélio não tomava esse gol nunca. O Marco Aurélio falou que não tomava, não tomava mesmo. Eu tinha acabado de twittar que pro São Paulo sair com 0x0 era prejuízo. Prejuízo no sentido de que, pô, o time jogou muito melhor pra sair com uma vantagem no primeiro tempo. Ele tava levando um 0x0. O Flamengo poderia melhorar no segundo tempo. Então, não levaram mais vantagem. Era péssimo pro São Paulo. Acho que houve a justiça da bola. E o São Paulo levou a vantagem merecida pro intervalo. É correr, abraçar, comemorar. Grita gol! A bola tá em jogo pra você, ligada, ligado. No Prime Vídeo. Aqui no Prime Vídeo tem Copa do Brasil. Tem o segundo tempo do primeiro... E no domingo também tem, tá? O jogo da volta no Prime, hein? O jogo... Foi mal o Pablo Maia. Deu a bola de presente pro Gabriel. Segurou, prendeu. O Beraldo deu em cima. Ele conseguiu fazer a abertura pro Wesley. Ele, cruzamento, pra dentro da grande área. Na verdade, o Pablo Maia é quem tava na marcação. Depois do erro do time do São Paulo. O Beraldo tava lá dentro da grande área. Como tá também. O time do Flamengo com o... Esse foi o único lance perigoso, né? O Pedro brigou por ela. Em cima, bolinha. O pé salvador. Pé salvador do São Paulo. Jogou a bola de novo pro Lucas. Sai a marcação. Lucas, bom lance no meio. Linda jogada. Conseguiu tirar. Essa foi a única chegada do São Paulo no segundo tempo. Jogou muito bem o Alisson, eu achei, tá? Muito bem. Gostei muito da partida dele. Que é outro achado do Dorival, né? Porque torcedor também não queria ver o Alisson pintado de ouro. Ele jogava nas beiradas. O mais avançado. Passou a fazer essa função por dentro ali. Ele tem jogado muito. Eu acho que a dor que ele tá sentindo pode ser... Ou foi no movimento. Parte pro campo de ataque do time do Flamengo. Recebeu um primeiro combate do Gabriel. Volta a bola no Gerson depois do passe do Ayrton Lucas. Léo Pereira. Outra vez com o seu companheiro de zaga. O Fabrício ficou com espaço, com vontade de bater no gol. E acabou chutando pra fora. O jogador do São Paulo tomou um chega para o Luciano. Ele tava avisando pro árbitro. Eu gravei um vídeo falando sobre o jogo, né? Eu falei o seguinte. Eu não gostei da entrada do Gabriel Neves. Entrou mal. O Gabi, né? Ele fez alguns bons jogos já com a camisa de São Paulo. Mas nesse jogo ele entrou mal. Errando passe demais. Entrou meio desconectado. Não gostei do jogo dele, não. E aí, pô. Ele dá uma chance pro Cebolinha. O Cebolinha não tem jogado nada, hein? Só que esqueceu de avisar pro Gabriel que ele ia pro ataque. Gabriel deu a bola de presente pro Cebolinha. Ele entrou na área. Faz o cruzamento. A bola bate na zaga. Voltou pra ele. Alguns torcedores do Flamengo vão embora no Maracanã. Você vem pro campo do Maracanã. Pra ver se... Não, e a última bola fazer isso aí, né? Cara, e essa imagem aqui do Caleri caindo assim, bicho. Essa... Deixar assim, né? Essa imagem aqui do Caleri caindo no final do jogo. Eu acho que ela exemplifica bem o que foi a briga do São Paulo. Cara, o São Paulo, o segundo tempo, já saiu cedo com... Menos de 15 minutos o Alisson. O Nestor tava cansado. O Lucas tava cansado. O Caleri tava morto. Ele lutou uma barbaridade sozinho. Muitas vezes ele sozinho no meio dos zagueiros tentando dominar, tentando levar na frente. Aí o Michel Araújo, ele entra. Ele tenta as arrancadas na esquerda. Ele entra e não tem ninguém pra tocar, porque ninguém conseguia chegar. São Paulo optou só por se defender no segundo tempo. E acabou sendo uma estratégia até eficaz, porque o Flamengo atacou muito mal. E o São Paulo não correu risco. Se tivesse atacado e deixado espaços pros contra-golpes, poderia ter saído ali com... Talvez uma vantagem maior. Ou até mesmo dar o espaço que o Flamengo queria. O São Paulo não deu espaço pro Flamengo. O Flamengo não conseguiu criar espaço. E o São Paulo foi muito merecedor da vitória, bicho. Foi muito merecedor da vitória. E eu até discordo assim. O Bruno nem fala assim. O Bruno Vini. É difícil criticar os jogadores do Flamengo, porque sabemos que o São Paulo não é um bom técnico. Então, com um técnico melhor, podem ser bons. Acho que tem que separar coisas aqui. Individualmente, os jogadores não estão bem. Isso é fruto de uma deficiência coletiva? Lógico. Não dá pra associar uma coisa da outra. Coletivo ruim, individual ruim. Individual salva coletivo ruim? Salva. Então, eles também estão mal individualmente. Acho que quando você combina essas duas coisas ao mesmo tempo, aí fica muito difícil de salvar qualquer trabalho. Jogadores estão mal individualmente. Também pela fragilidade coletiva da equipe do Flamengo. Enquanto o São Paulo, linha de defesa, jogou uma partidaça. Rafinha, monstro. Aboleda, Iberaldo, monstruosos. Caio Paulista. Eu vejo muita gente falar, ah, o Caio Paulista se transformou. Não, gente. O Caio Paulista já tinha feito... É minha opinião, tá? Já tinha feito alguns bons jogos com a camisa do Fluminense na lateral esquerda. Quem o colocou lá foi o Fernando Diniz. Lógico que você tendo espaço pra ele avançar, ele vai ser melhor do que só tendo que se defender. Que é a pior característica do jogo dele. Mas ele já tinha feito bons jogos. Ninguém inventou a roda ali do Caio Paulista como lateral no time de São Paulo. Mas ele fez um bom jogo e foi muito inteligente. E foi muito inteligente o time do São Paulo em explorar ali o lado do Wesley com o Caio Paulista e também com o Nestor. E aí falar o lado do Wesley é até sacanagem. É o lado do Gabigol, né? Porque várias vezes o Wesley ficava sobrecarregado no 2 contra 1 porque o Gabigol não conseguia voltar. Então quando a bola chegava no Caio Paulista, ele já tinha... O Wesley já tinha que sair pra fazer uma cobertura e deixava o Nestor que sempre avançava por ali pra tentar ganhar o espaço. Aí puxava já a marcação do Fabrício Bruno. E aí ficava um buraco no meio de campo do Flamengo. No meio de campo e meio de defesa do Flamengo. Sacou? Então tudo isso acabou fazendo com que o time do São Paulo tivesse muita superioridade no primeiro tempo, principalmente. E falei dos quatro homens da defesa? Muito bem. O Pablo Maia até no vídeo que eu gravei e repito aqui. Ele é um cara meio invisível, né? Aquele cara que não aparece muito, mas ele tá sempre carimbando a bola no passe. Sempre marcando muito perto da jogada. O Alisson fez uma ótima partida defensiva e ofensivamente. O Lucas talvez não tenha sido tão brilhante, mas foi importante em alguns passes. Algumas jogadas de maior inteligência ali no meio de campo. Nestor bem. O Caleri, porra. Bem demais. O Caleri foi muito bem no jogo. Enfim, o time de São Paulo como um todo fez uma bela partida, né? O time de São Paulo como um todo fez um grande jogo e do Flamengo não tem muito o que destacar, não. Destaque positivo não tem nenhum do lado do Flamengo. Nenhum. Minha opinião. Destaque positivo do lado do Flamengo. Eu não vi nenhum. Aí o Bruno Henrique fala aqui no chat. Rafinha também jogou muito. Jogou muito. Eu acho que faltou inteligência também pro São Paulo. Porque ele ficou deixando o Bruno Henrique colado na linha. Se ele bota o Bruno Henrique pra atacar um pouquinho mais por dentro, pelo lado esquerdo, ele ia dar um corredor pro Ayrton Lucas e ia ter que botar o Rafinha numa situação delicada de dois contra um. Isso não aconteceu em momento nenhum no jogo. No momento nenhum o Rafinha teve que marcar o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas. Então, uma partida muito completa do São Paulo. Mais time. O São Paulo mais time. Bem mais time do que o Flamengo no coletivo. E no individual, lá na sexta, mais perto do jogo, eu falo de novo. Mas eu acho que hoje tem pouca distância entre vários dos jogadores de Flamengo e São Paulo. E eu já falei aqui outras vezes, vou repetir. O melhor jogador em campo, tecnicamente falando, aquele que tem o maior teto, é o Lucas Moura. Aquele cara que pode produzir mais, é o Lucas Moura. Ele é melhor do que qualquer jogador que o Flamengo tenha no time titular, hoje. Quando chegar o Arrascaeta, a gente pode comparar. Mas, individualmente falando, o Lucas Moura é melhor do que qualquer outro jogador do Flamengo. Nem foi decisivo, não, hein? Nem fez um grande jogo, não é a primeira partida decisiva. Mas é um bom jogador. E o Elton Rato, até porque o Bruno falou aqui no chat, o Elton Rato foi ok, não teve nenhum destaque, mas ele recompôs bem na hora que teve que marcar. E com a bola no pé, não foi tão bem assim. E o Beraldo, muita gente falando no chat, o Beraldo é um absurdo de jogador mesmo. O moleque é muito bom, muito completo, muito novo e tem muita coisa para crescer ainda, cara. Muita coisa para crescer ainda. Lembrando sempre, domingo, então, domingo, no Prime, você vai poder acompanhar a decisão. Bola rola às quatro, desde mais cedo já tem o pré-jogo no Prime Vídeo. E com a novidade que o Prime lançou nessa final, com duas opções de áudio. Uma narração do Kleber Machado, a outra com a narração do Romulo Mendonça. Beleza? Então, fica aí o convite para a galera acompanhar no Prime também o jogo número dois da final. E a galera vai dizer, pô, não tem como adiantar o tempo para domingo não, pô? É, é a sensação, o desejo, diria eu, do torcedor do São Paulo seria esse. Mas, do torcedor, do torcedor do Flamengo, o quão mais longe pudesse ser, seria melhor, né? Para ver se o time se arruma. É, o torcedor do Flamengo mandou aqui no chat. Bota duas semanas para frente aí, pelo amor de Deus. Camarão falou, o torcedor do Flamengo queria o jogo de volta daqui um mês. É isso, né? Por quê? Daquele jeito, né?